O jornal O Estado de São Paulo entrou na Justiça pedindo que a Justiça determinasse ao Bozo que ele entregasse os exames a respeito da sua contaminação ou não do Covid-19. O Bozo não quer entregar, o que ele fez? Ele recorreu à Justiça. A Justiça determinou de novo que ele entregasse, por duas vezes. Não contente, ele recorreu mais uma vez agora ao Tribunal Superior de Justiça. Bem, o que ocorreu? Ocorreu que um dos juízes disse, o Noronha, disse que o Bozo não tem que entregar nada porque ele tem direito à privacidade mesmo estando em cargo público. Bom, é claro que nenhum jurista em sã consciência pode concordar com esse Noronha. Não há direito à privacidade nenhuma do presidente, isso é uma bobagem imensa. Quando se trata de um crime de responsabilidade que tem, não só no seu envolvimento, uma questão pessoal do presidente. Ninguém quer saber do exame do presidente por curiosidade. Ninguém está desejando saber do exame do presidente para saber se ele tem ou não tem doenças, ou seja lá quais forem as doenças que ele tem. A questão toda é, o presidente, em sã consciência, usando do cargo de poder, infectou outras pessoas e levou o Brasil todo a acreditar que ele estava na boa ou não. Porque aí sim se caracteriza crime de responsabilidade e, na presidência da república, é crime comum, que é a infecção de outras pessoas quando você sabe que está doente. Então, meu amigo, esse Noronha está errado. Agora, tem um outro agravante dessa história toda, gente. E aí que entra o escárnio do presidente, para todos nós. É que o Noronha, uns dias antes, foi elogiado pelo Bozo, do tipo assim, com aquelas palavras que o Bozo adora. Amor à primeira vista. Sempre quando o Bozo se defronta com homens, ele adora metáforas eróticas. Então, ele queria casar com o Guedes. Estamos casados, agora estamos noivando. Ele sempre adora isso. Só que quando ele mandou o Moro embora, ele não falou em divórcio. Acho que ele está com medo de pagar pensão, né? Bem, então vejam. A questão é o seguinte. Ele disse que esse Noronha é amor à primeira vista. E disse que mais. Toda a visão dele a respeito dos tribunais, da justiça, estava mudando pelas conversas que ele tinha com esse Noronha. Então, ele revelou uma intimidade com o juiz. O juiz, por sua vez, antes de dar o parecer oficial, comentou na imprensa o que ele ia fazer. Então, veja a promiscuidade, a promiscuidade com que as coisas são levadas, né? E o escárnio. Quer dizer, eu não estou nem aí com a opinião pública, não estou nem aí com a justiça. Eu compro todo mundo e acabou. Essa é a tática do Bozo. O Bozo, ele quer a destruição da república, gente. E eu fico tão chocado de ver que tem pessoas que, mesmo diante de tantos elementos, de tantas afrontas que o Bozo faz com o próprio cargo, as pessoas ainda achem que ele quer governar, que ele quer implantar uma ditadura. A primeira coisa que um ditador faz é enobrecer o cargo. É fazer com que o cargo tenha uma aura de respeitabilidade, mesmo que não tenha. Então, esse é o truque de toda a ditadura. É santificar o cargo para que você, no cargo, não seja tocado. Você tem grandes estátuas, grandes fotos, grandes feitos. Quando foi dado o golpe de 64, a televisão passou a emitir notas dos feitos do Marechal Castelo Branco na Segunda Guerra Mundial. Comandou o porta-aviões tal, rolou no chão, atirava com as duas mãos nos alemães. Ficou um bando de mentiras, mas para que o cargo de presidente fosse ocupado por uma figura impoluta. Não. Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com ditadura. Nada, ele tem que, sempre que ele pode, ele diminui o cargo da presidência. Sempre que ele pode, ele diminui a si mesmo. Sempre que ele pode, ele deteriora todas as teias que poderiam enobrecê-lo. Ele faz questão disso. É como se ele quisesse que a presidência, a figura republicana da presidência, se esvaísse. Ele faz questão de ir de chinelo. Ele faz questão de andar de bermuda. Ele faz questão de andar de um jeito que ele não andava antes. Brega. E ele faz questão de mostrar que ele é um tipo de chefe de milícia. Quem manda é só eu. Ou seja, eu mando a despeito do cargo. Eu estrago o cargo, eu deterioro a república, mas eu mando. Eu mando porque eu tenho o quê? Ninguém sabe o que ele tem. Mas quando? Por quê? Porque ele deteriorou o cargo. Então, agora, na hora do vamos ver, ele mostra que o que é importante não é a república. Que a república não existe mais. O que é importante são as ligações que ele tem com milícia, com igreja evangélica, com o exército que ele está transformando em milicianos para ele e com o poder do dinheiro. Ele deixa tão claro isso, que é para provar para as pessoas que é isto que vai imperar. Que o novo país que ele está criando é um país do morro do Rio de Janeiro, lá da Colômbia do Pablo Escobar e do faroeste americano. Ou seja, quem tem poder, por ter relações, dinheiro e marmas, vai levar. E nós estamos caminhando para isso todos os dias. E todos os nossos políticos, todas as nossas autoridades, insistem em dizer que o governo vai mal. Que o bolso está perdido. Ele pode estar perdido, gente, mas estar perdido é a maneira que ele tem para realizar uma sociedade de onde ele veio. Porque a base eleitoral dele, a inicial, é esta. É o morro do Rio. É ali que ele tem o Flávio, ali que ele controla as milícias, ali que ele faz parte da promiscuidade que ele quer fazer com que o Brasil todo viva. Ele quer que todo mundo viva aquilo que os eleitores dele vivem. Rio das Pedras, ali onde o Queiroz impera, é o modelo de sociedade que ele quer pôr para o Brasil. E a gente fala isso, fala isso, fala isso. Todos os dias ele faz elementos que levam a gente a acreditar nisso. E, no entanto, você vê jornalista aí, você vê político experimentado, achando que o bolso quer ganhar a eleição em 2020 para... Gente, ele quer, mas ele está nem aí se vai ou não vai. Ele está preparando uma outra coisa. Ele está preparando uma revolução. Ele está preparando uma transformação social. Ele está realizando um projeto que está na cabeça do Bannon, que está na cabeça do Olavo. O populismo só funciona onde a república está desorganizada. O populismo só funciona onde você precisa de favores. Se você chega numa instância, a burocracia não funciona e você suborna ela, é ali que o populismo funciona. O suborno, o controle pelas armas, a ideia do feijão mágico do Valdomiro, a desorganização dos sindicatos, tudo isso, gente, faz parte do populismo de direita século XXI. Quanto menos você tiver de institucionalidade, mais o miliciano manda. Mais quem tem o poder das armas e do dinheiro manda. Você veja as carreatas, como ele incentiva. Veja como ele tenta quebrar os poderes, ele pega um bando de gente mascarada, que nunca anda de máscara, mas naquele dia foi de máscara, todos eles para o Supremo para falar para o Toffoli, se a gente quiser, eu vim com civis, eu vim com empresários, mas qualquer dia eu venho com a minha milícia armada, ou seja, eu venho com os meninos do exército, que não vão obedecer aos seus generais, vão obedecer a mim. Ele joga sempre com o poder que ele conhece. Ele é um miliciano, gente. Muita gente fala que ele é um miliciano, mas não entende o que é ser um miliciano. 90% dos jornalistas que estão aí não entendem o que é ser um miliciano, porque nunca morou no Rio de Janeiro, nunca conviveu com as milícias. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você não ter nenhum Estado. Eu sei o que é você ter que pagar a própria internet de uma faculdade pública para a milícia. As pessoas não sabem, gente. Elas não fazem ideia do que corre nas periferias das cidades que elas moram, nos bairros mais pobres. E os mais pobres não têm voz para dizer o que é isso. Atualmente, gente, atualmente, em várias cidades do Brasil, eu recebo todos os dias e-mails de militares. Todos os dias, gente. Militares que me escrevem dizendo está aqui, ó, a milícia atuando na minha cidade. Está aqui, ó, a milícia atuando na minha cidade. Abrindo o comércio com revolver na cabeça do comerciante. Isso está acontecendo no Brasil todo, gente. É o Bozo mandando. É o Bozo. É ele dizendo para as pessoas não existe nada, saiam, venham trabalhar, vocês não podem parar a economia. A população não está acostumada com direitos, ela está acostumada só com deveres, com chefinhos. Ela votou num chefe. Ela votou, ela gosta do Bozo. Uma parte da sociedade gosta do Bozo. Uma parte da sociedade não vê o Bozo como um miliciano mau. Ela vê o Bozo como um miliciano bom. Como alguém, né, que está resolvendo o problema dela. do tipo assim, vocês têm que vir trabalhar, vocês não são ricos. Veja como eu gosto de vocês, como eu estou resolvendo o problema de vocês. Veja como os ricos estão lá querendo não trabalhar. E vocês precisam trabalhar, então vocês vão trabalhar. Esses governadores que estão aí não deixam vocês trabalhar. Eu deixo, eu quero. Ele aparece invertido para a população. Ele aparece como o homem que dá facilidade de trânsito. Que é exatamente o que a milícia faz. A milícia chega para você e fala assim para você. Ei, professor, o senhor foi assaltado? É, fui assaltado. Diz o nome da pessoa que a gente resolve já. Aí você fala, não, não, não sei quem foi. Não, professor, diz. Não pode ficar assim, não. E chega uma hora, bicho, que você diz. Porque a pressão é muito grande para você dizer o nome. Aí aparece o cara, o cara linchado. Que nem se sabe. E nunca se sabe se é o cara. Isso que é milícia. É o faroeste. E é isso que o Bozo vive. É isso que o Bozo vive. Ele elogia um cara que trabalhou a vida toda na clandestinidade. E o cara era clandestino na ditadura. O cara era de direita, era do governo e era clandestino na ditadura. quer dizer, o Brilhante e Ustra. Olha só, gente. Entendeu? Então ele vive isso. Ele quer essa sociedade. Ele não quer uma sociedade regrada pela Constituição. Ele quer uma sociedade regrada pela força, pelo darwinismo social. E é exatamente isso que ele está mostrando neste episódio. Eu detenho amizade com o juiz. Eu compro. Eu faço valer a minha voz como miliciano. como o homem que organiza as coisas por detrás da república. Até ela cair. Enquanto ficar essa conversinha de que Bozo destrói a democracia, de que Bozo vai dar golpe, de que Bozo quer que os militares deem golpe, de que Bozo faz isso ou faz aquilo. Enquanto se tratar Bozo como um governante velho, não se vai entender Bozo. Só se vai entender Bozo quando se aceitar que ele é o novo, que ele é a novidade, que ele é aquilo que nós nunca tivemos, que o populismo de direita que ele faz e que o Beno inaugurou é algo que nós nunca vimos e que casa muito bem com três modelos que eu tenho ensinado, mas é dura a cabecinha das pessoas que estão no poder aqui no Brasil, no poder político, entender. é como se elas não acreditassem que o Bozo veio daquilo que veio. É como se elas não acreditassem que o Bozo ele é aquilo de onde ele veio. O Bozo é um cara que foi treinado no militarismo. Ele é um cara que foi treinado para combater o comunismo. Ele foi treinado para combater as esquerdas. Só que a ideia dele é que a Constituição de 88 é de esquerda e, portanto, ele tem que combater a Constituição de 88. E isso casa com o Bozo que durante 30 anos não foi mais militar, que foi um miliciano qualquer, ou pior, alguém que servia à milícia. Veja os filhos dele, o The Intercept mostrou tudo. Os filhos dele envolvidos com a especulação imobiliária feita pela milícia e carregando o recurso público para lá. Hoje, nos jornais, as manchetes são o dinheiro do Bozo, o dinheiro da Secom, o dinheiro público ia para jogos de azar. Quem que comanda jogos de azar? A milícia. Quem que adula a milícia para que o povo fique dócil para a própria milícia? As igrejas evangélicas, todas elas no morro fazem o mesmo trabalho, ao contrário do que o Pondé diz por aí, escreve, os evangélicos do morro não são as pessoas que tiram os meninos do tráfico, ao contrário, eles sustentam o tráfico porque eles usam do tráfico e das igrejas para lavar o dinheiro que está ali no morro e eles são as pessoas que mandam os fiéis obedecerem as milícias. Na cabeça do Pondé o que existe? Existe a idolatria da milícia e das igrejas de evangelho para servir ao bozo. Ele fez N artigos sobre isso. N. Eu mostrei aqui. Eu falo dele, mas você tem pequenos Pondés aqui e ali, você tem um Caio Coppolinha ali, você tem aquele um que nesses dias o Pânico entrevistou lá aquele bichinho, falaram até que foi do BBB, o Molavete que tem lá. Essas figurinhas menores vão fazendo o mesmo serviço. Você pode reparar que o discursinho delas é o discursinho da desorganização da república. O combate ao Covid é exatamente isso. Ah, o Covid tem que fazer isso e isso oficialmente? Ah, é assim oficialmente? Então vamos destruir o oficialmente. O importante é não existir nada oficialmente. Tudo que for lei, tudo que for regra, tudo que for civilizatório, não pode viver. Entendam isso, gente, por favor. E comece a perceber o perigo que é nós não tirarmos o bozo agora. Agora. Para você tirar o bozo, você tem que trabalhar na internet. Você não pode sair para a rua no momento. e mesmo que você saísse para a rua, você iria voltar para combinar as coisas na internet. Então, portanto, já faça na internet. O importante é ter corrente, o importante é ter o WhatsApp funcionando, o importante é o panelaço, o importante é você escrever e falar e fazer vídeo. E o importante, gente, é você saber que se você tem um canal que ressoa isso para os políticos, como aqui, isso faz diferença. perceba como em várias linguagens de alguns políticos, a linguagem já é a linguagem do canal, eles estão pegando, mas depende de você trazer gente. Quanto mais gente se traz e mais qualificado, por que eu não peço para você divulgar vídeo, vamos chegar a um milhão, não, eu peço para você trazer os seus amigos, para quê? Para vir gente qualificada, gente que você sabe que pode contribuir, gente que você sabe que está em dúvida, mas que se vier, vai entender o propósito. O propósito é tirar o Bozo. Nós não podemos deixar com que a república se esgarce a ponto de nós não termos mais leis no país. Perceba gente, esse episódio do Bozo não entregar o exame médico dele mostra muito bem o quanto nós estamos com as leis sendo desobedecidas e o presidente está ensinando isso a todo mundo. Vai chegar o dia que esses tontinhos dessa esquerda vagabunda que está aí de cirandeiros vai abrir a porta e não vai encontrar um militar na porta. Vai abrir a porta e vai encontrar uma sociedade onde não tem militar nenhum, onde não tem regra e essa é a pior sociedade. É a sociedade da força, é a sociedade da anarquia, da anomia e é isso que ele está preparando para nós. Que a lei seja a lei do mais forte, do dinheiro, das armas, do controle mental, igreja, milícia, empresários do capital financeiro. É isso, esse é o sustentáculo do Bozo. O que nós temos contra ele? Opinião pública para forçar o Congresso a abrir um impeachment contra esse cara. E aí, meu amigo, o Lula, essa esquerda festiva que está aí, cirandeira, bagulhosa, os bagulhinhos da vida, eles vão vir arrastados, eles vão ter que vir. Dá like, passa para frente, daqui a pouco eu volto.